E aí galera, vamos começar mais um vídeo aqui no canal Finalmente, vocês vão ver a coisa que eu mais esperei pra ver E que vocês também estavam esperando Que é a Savello na rodagem galera A Savello ficou pronta, entre aspas né Ela já saiu da oficina, não pensa em levar tão cedo pra lá Só falta a gente trocar a bolsa agora Botar uma bolsa base reta Como eu tinha falado pra vocês E também galera, falta a gente dar aquele grauzinho A descarga, já me falaram que a descarga tá pegando Então vai ter que dar mais um grauzinho nela né Levantar ela mais um pouco pra parar de pegar Vamos fazer alguns trabalhos nela Mas, de antemão, o carro já roda Véi, quando eu vi o carro na primeira rodagem galera Eu tava no trabalho Pense na felicidade que eu fiquei Porque, pense aí você desejar ver seu carro Um projeto né, que você sempre quis ver O carro daquele jeito ali Por mais que não esteja 100% concluído Mas você queria ver Aí você vê rodando Melhor ainda vai ser quando eu der a minha primeira rodada com o carro Porque até o momento eu ainda não andei com o carro Quem andou já foi um amigo meu Eu ainda não rodei com o carro Então, não sei nada Como é que o carro tá na rodagem Pelo menos ele informou que tá chamando atenção Tá rodando baixo Sem barulho Então, já ficou bom Só nessas questões aí Galera Muito obrigado Agradecer a vocês aí pelos 5 mil inscritos aí no canal Por mais que eu esteja postando pouco vídeos O canal tá tendo uma boa quantidade de visualizações Então, só tenho a agradecer a vocês Apesar de tá postando bem pouco vídeo Não preciso tá explicando Porque eu já expliquei pra vocês Esse é o motivo pelo qual Eu não tô conseguindo postar vídeo com frequência Mas garanto pra vocês Que assim que eu retornar pra Bahia Eu vou voltar a gravar vídeos com mais frequência Do jeito que vocês sempre gostam que eu grave E ainda mais um pouco, né? Porque aí agora a gente vai tá indo pra eventos Porque eu sempre falei pra vocês No dia que eu baixar o carro na altura Que eu quero A gente vai colar em vários eventos E vamos Eu vou cumprir com a minha palavra Galera Vídeos Vídeos no carro rodando Vou postar aqui no Instagram Ou no Instagram Na verdade já postei Vou postar aqui no YouTube Os vídeos que foram enviados pra mim Todos, galera Todos Com áudio original Por quê, galera? Se eu postar esses vídeos Com as músicas E algumas edições e tal Possa ser que dê direitos autorais E eu não quero Que dê direitos autorais Porque senão eu vou ser obrigado a excluir o vídeo Então eu vou postar com áudio original Da pessoa que gravou lá pra mim Então, galera Ah, também vou postar um carro Em cima do guincho Que foi que eu não fui lá buscar Eu solicitei que um guincho fosse buscar o carro Então eu vou postar um Vídeos desse carro no guincho Pra vocês verem a altura toda alta do carro É a forma que eu vou ter de passar isso pra vocês, galera E Os vídeos não foram gravados na horizontal Na horizontal Fomos gravados na vertical Então não vai mostrar a tela cheia aí Então, galera Quem acompanha o canal Sabe os motivos pelo qual Eu tô passando por isso, né? Ter que tá fazendo essas edições assim Então Vai desculpando se caso você não gostou do formato Porque não dá pra ver o carro A imagem inteira Mas, galera É a única forma que eu tenho De estar postando isso pra vocês Então Espero que vocês gostem Então Vou mostrar a prova do vídeo aí pra vocês Então Vamos lá Vocês vão assistir todos os vídeos que eu tenho Tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Para os colegas ir lá gravar o carro. Mostrar o que eu quero estar falando no vídeo lá para vocês. Mas galera. Estou muito feliz. Espero que vocês tenham gostado. E fui galera. Espero que eu encontre todos vocês nos próximos vídeos aí do canal. Espero que vocês dêem like ou partilhem com seus amigos. Ajudem o canal a crescer. E até o próximo vídeo. Que sempre é uma novidade a cada vida aqui neste canal. Então fui galera.